Fala aí pessoal, tudo bem? A Grisio Costa por aqui, o canal Miniaturas Zuberaba, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, não é isso? Seja bem-vindos e para quem não me conhece, muito prazer, tá? Puxa, cadeira e senta, vamos falar agora de sobre miniaturas, não é isso? E o pessoal tá sempre pedindo aí pra gente... Ai, a Gris precisa das rodinhas sem a calota! Então agora vamos oferecer pra vocês, eu falei pra vocês que todas as novidades que chegassem a gente postava no canal, pra gente, você está vendo aí, tá? Já tá disponível em nosso site, que tá na descrição do vídeo aqui abaixo, pra você entrar e comprar as rodinhas sem a calota, tá? Ai, a Grisio, eu faço as calotinhas aqui, bacana, eu queria colocar as minhas, então você já pode comprar no nosso site lá, as rodinhas sem a calota, pra você fazer, pra você ficar satisfeito com o seu trabalho também, tá bom? Aquele abraço da Grisio Costa, curte a gente no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube. Aquele abraço, tudo de bom! Que bom! Então, eu vouращ Aye. E aí E aí Obrigado.